A gente é vacina guia do mar Deixa a gente voltar A gente vai deixar a gente voltar A gente vai querer me eliminar É vacina guia do mar Valeu! A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai